Bom dia, que a paz de Cristo esteja na sua casa. Evangelize sempre, se necessário use. Palavras O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Jesus disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Reflexão Jesus continua preparando seus discípulos para quando ficarem sem sua presença física. O Espírito vai testemunhar a favor de Jesus e defender os discípulos na hora da prova e quando estiverem diante dos tribunais por causa do seu nome. Na força do Espírito Santo, os discípulos de Jesus darão esse testemunho corajoso. Dar testemunho não é só falar bem do Mestre, mas também sofrer as tribulações pelo fato de ser seguidor dele. As perseguições chegam a tal absurdo que alguém, ao matar os discípulos de Jesus, pensa estar prestando culto a Deus. Os discípulos irão experimentar na própria pele o horror do fanatismo religioso de seus perseguidores. E quanto a nós? Atualmente, em nosso país, não somos perseguidos abertamente. Somos sim, reprovados de maneira velada por uma sociedade cada vez mais secularizada. Mas, sabemos que hoje, ainda, no mundo, muitas pessoas são mortas apenas por serem cristãs. Por não negarem a Jesus Cristo diante dos homens. Façamos um minuto de silêncio por essas pessoas e as coloquemos em nossas orações. Música Amém. Amém.